E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4. E hoje eu trago pra você um desafio que foi feito por um dos inscritos do canal, onde a gente tinha que fazer uma configuração de tunagem secreta para o Fusca, aí a gente decidia num lobby público qual que era a melhor configuração. Todos os jogadores que estão aqui sabem fazer configuração de tunagem, mas como o Fusca tem várias opções de configuração, ninguém sabe qual que vai ser a melhor configuração que vai conseguir vencer esse desafio. E não se esqueça, se você gosta desses vídeos de competição, configuração de tunagem, deixa um like aí e escreva Forza Horizon 4 nos comentários desse vídeo. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou pular a parte que eu fiz a configuração de tunagem e a gente vai direto pro campeonato. Bora lá, o circuito escolhido aqui foi Colossus, nem é circuito, né? Pista de velocidade, campeonato de Fusca, tô largando em último pra variar, eu nunca tenho sorte quando eu abro lives com inscritos. Se você tá chegando agora no canal aí, não conhece, eu sempre faço lives, chamo os inscritos pra correr com a gente no Forza Horizon, no Forza Motorsport e a gente resgata esses carros aqui que a gente não vê muito em lobby público. O Fusca, eu nunca vi em lobby público do Forza Horizon 4. No Forza Motorsport, eu vejo ele bastante na classe B, classe A, é muito normal a gente ver o Fusca, mas pra cá até que não. A minha configuração aqui, como eu tinha dito antes, todo o pessoal que tá aqui sabe fazer configuração de tunagem, então ninguém tá em desvantagem, só que o negócio é o seguinte, o evento é que a configuração é secreta. Cada um faz a sua configuração e testa na corrida. A minha não tem manobra nenhuma, é por isso que todo mundo tá me passando na hora das curvas. Teve um ali que foi demais, exagerou na curva. Freio, o meu carro também não tem, tá? Você tem que frear 10km antes pra fazer a curva, só que o foco meu aqui é eu acompanhar a galera pra quando chegar na reta. Eu não vou tentar ultrapassar a galera na curva porque não adianta. Se o seu carro não tem manobra, você tem que tentar ultrapassar a galera na reta. Então deixa o pessoal se matando aí, o Bruno vendo aqui puxando o freio de mão pra fazer a curva, malandrinho. Eu conheço muita gente no Forza Motorsport também, algumas classes o pessoal gosta de puxar o freio de mão pra ajudar o carro a fazer a curva. É uma técnica aí que às vezes eu consigo fazer, às vezes não. Aqui no Forza Horizon eu percebo bastante pilotos profissionais aí. Eu já corri com alguns pilotos da 1% que você vê nitidamente o cara puxando o freio de mão naquelas curvas. Lógico, os caras têm habilidade demais. Olha o freio do meu carro. Faltou cuspir a biela pra fora pra parar o carro. Bruno vendo, tá vindo aí. Os carros do Bruno sempre são bons de curva. Sempre são carros bons de curva. O carro dele tá bom de curva até demais. Porque na reta ali não buscou não. Lembrando aí que se você tem o Forza Motorsport ou Forza Horizon e você tá vendo eu fazer alguma live, pode me seguir, principalmente no Forza Horizon, porque o Forza Horizon você quase não tem muita gente correndo. Eu acho que é por causa que a galera tem aquela falta de configuração de tunagem disponível. Hoje mesmo eu fui baixar algumas configurações de tunagem pra me fazer... Nossa, esse fusca azulzinho tá bonito demais, velho. Tá muito real. O meu também tá muito real, mas aquele fusquinha azulzinho ali é bastante comum aqui no Brasil. Olha só, minha configuração chegou aqui na reta. Aqui na reta ela fala alto, só que tem uma curva aqui. Aí na curva o carrinho meu fala baixo, o do Felipe, olha só. Só que tem mais reta, né, meu amigo? Foi o Felipe que organizou... Ele deu a ideia desse evento aqui, né? Eu acho que é por isso que ele tá em primeiro lugar aí, né? Ele que deu a ideia. Pega o fusca, cada um faz sua configuração de tunagem, a personagem secreta. A minha eu compartilhei, né? Mas só que o fusca, infelizmente... É por isso que eu gosto muito de fazer esses eventos com inscritos. No Fusca é um motor esporte 7 mesmo. A gente pega Ferrari GTB, a gente pega Corvette, a gente pega Mustang. Aqueles carros que são Nissan GTR, que é bastante comum, assim, que a galera gosta, que não é tão competitivo no lobby público. Porque, cara, se, por exemplo, você vai entrar no lobby público aí com Nissan GTR 97, e o cara pega aquela configuração que eu fiz do Chevrolet Nova, meu amigo, aí não dá, né? Aí o bom é que você organiza esse tipo de evento aqui, todo mundo com configuração de... Com carro igual, né? E sua própria configuração. Aí a gente consegue se divertir com os carros que a gente gosta, quem ganha escolhe o circuito. Aí todo mundo se diverte, todo mundo sai feliz. Eu confesso que nem esperava ficar aqui em primeiro lugar, porque essa galera que tá aí, o Felipe, todo mundo que tá correndo aqui, a galera sabe fazer configuração de tunagem. Eles estão há muito mais tempo do que eu. Eu, assim, eu joguei pouco, eu joguei pouco, assim, o modo online do Forza Horizon 3. Essa galera já tava lá há muito tempo e já competindo, fazendo configuração. Porque no Forza Horizon 3, eu tava igual, assim, um jogador novato, que chegou, não sabe... Sabe aquele pessoal que só faz uma carreira, zero jogo e fica curtindo? Era o meu caso ali e o caso de muita gente. Só que aqui no Forza Motorsport, se não for o Forza Horizon 4, eu decidi colar com a galera que anda muito e pegar informação e sair compartilhando. É por isso que o foco do nosso canal é corridas, configurações de tunagem, pra gente trazer o lado de competição e não o lado de outros criadores de conteúdo, que é mais de curtição, e eu tô surpreso, porque eu não esperava que o meu Fusquinha ganhasse a corridinha, ainda mais que essa galera aí, Felipe, o Bruno Venom também, que faz bastante configuração de tunagem. Reta final, eu espero que você tenha gostado aí. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo. Reta final, eu espero que você tenha gostado. Reta final, eu espero que você tenha gostado.